Olá amiguinhos, hoje vamos aprender a fazer maracas caseiras com materiais que podemos com facilidade encontrar em nossas casas. Para fazer estes instrumentos precisamos de um boião de fruta batida pequenino do tamanho que sirva para as mãos dos nossos alunos e amigos pais pequeninos precisamos de uma tesoura cola líquida ou fita cola em alternativa e materiais para fazer barulho dentro das maracas. Estes materiais podem ser por exemplo milho, feijão, arroz e massinhas ou para quem não possa ou não queira usar comida e alimento para fazer as maracas pode sempre usar cascas de frutos secos, rolhas, clipes, desperdício, pedacinhos de plástico que tenham lá em casa e em vez de deitar para o lixo cortam-nos aos bocados e vá fazer parte do recheio da nossa maraca. Abre o boião da fruta, beba ou dê a beber alguém da família, lave muito bem lavadinho. Com a ajuda da tesoura, rompe o rótulo e comece a tirá-lo Não se esqueça, depois de lavar o boião, de o secar bem por dentro com um paninho até não restar nenhuma umidade para que o recheio depois não crie bolor Em caso de dúvida, se não quiser ter bolor na sua maraca pode sempre buscar um pouco de sal grosso e deitar lá dentro O sal absorve a umidade que possa resistir nos recheios que vamos pôr lá dentro Aproveite o rótulo se quiser, ou fitas coloridas ou papéis coloridos para pôr no interior da maraca juntamente com o resto do recheio, dá um aspecto um bocadinho mais colorido Escolha o material que quiser para encher a maraca Não convém ser coisas muito grandes Se forem muito grandes, temos que as partir aos bocadinhos para caberem melhor e para se movimentarem melhor no interior Pegue na tampinha, bem lavada e bem seca para não restarem umidades e para não virem a crescer bolores e vamos agora abrir a cola e vamos espalhar na tampa É muito importante que seja na tampa para não escorrer aqui porque muitas crianças levam as maracas à boca e não queremos as crianças levar as maracas à boca com restos de cola Então, vamos agarrar um bocadinho de cola e passamos aqui na tampa, com muito jeitinho, no interior da tampa principalmente ali onde a boca da maraca vai encaixar Isto é uma medida de segurança para que as crianças não abram as tampas e não tentem comer o que lá está porque nem tudo pode ser facilmente comestível sem que haja acidentes Vamos tapar as maracas e já está, podemos fazê-las com vários materiais e com muitas cores Se por acaso não tiver cola disponível mas tenha uma fita cola pode sempre usar a fita cola por fora embora a cola a nosso ver seja melhor porque fica escondida dentro da tampa e não está acessível às mãos, aos olhos e à boca das crianças Bom, ficamos à espera de fotografias das vossas maracas e vídeos dos vossos pequeninos a fazerem as nossas canções e os nossos ritmos com as maracas feitas lá em casa Adeus, divirtam-se!